Salve nação cruzmaltina, fique ligado nas notícias mais importantes do Vasco da Gama. Meia colombiano tem seu nome ofertado ao Vasco da Gama. O meio campista Áulio Oliveros, do Águilas Douradas da Colômbia, foi oferecido ao Vasco. A informação foi divulgada inicialmente pelo site Goal e confirmada pelo IG Sport. Autorizado pelo staff do jogador de 21 anos, o empresário André Cury é o intermediário que busca a transferência do atleta para o futebol brasileiro. Alguns clubes foram contatados incluindo o Vasco, com quem o agente teve um contato inicial e agora avalia o nome. As conversas não tiveram avanço até o momento. O site informa também que o Fortaleza teria se interessado no atleta, enquanto o Fluminense teria descartado a negociação. O Águilas Douradas desejaria cerca de 700 mil dólares, 3,7 milhões de reais na cotação atual, por 60% dos direitos econômicos do meia colombiano, que é um dos destaques do campeonato colombiano com 2 gols e 8 assistências em 22 partidas. Em contato com o IG Sport, o jornalista colombiano Eduardo Sanches elogiou Oliveros, é um jogador jovem, ofensivo e muito promissor. E aí torcedor cruzmaltino? Você já conhecia esse meia colombiano? Você acredita que vale a pena o Vasco pagar esse valor por esse atleta? Se inscreva no canal e deixe sua opinião, a qualquer momento voltamos com mais informações do cruzmaltino. Obrigado.